Eu tinha tanta fome de ir embora, Pra ver a vida como a vida era, Pra aquele teu conselho eu não liguei, Agora eu vejo o quanto me enganei, Manda-me um bilhete de regresso, Ou venha me buscar, não ando bem, Pensei que abandonar-te era progresso, Mas sem o teu amor não sonhei, Peguei a minha herança e fui embora, De todos os manjares eu provei, Não houve nada que eu não fiz lá fora, Mas nem por isso eu me realizei, Manda-me um bilhete de regresso, Ou venha me buscar, não ando bem, Pensei que abandonar-te era progresso, Mas sem o teu amor não sou ninguém, Dinheiro, amores, drogas, malandragem, Eu tinha tudo isso e muito mais, Gastei a minha herança na viagem, Comprei a vida mas não tenho paz, Manda-me um bilhete de regresso, Ou venha me buscar, não ando bem, Pensei que abandonar-te era progresso, Mas sem o teu amor não sou ninguém, Vi a vida como a vida era, Vi que a vida às vezes dói demais, Viver sem o teu amor não sou ninguém, Viver sem o teu amor é uma quimera, Eu volto a ser teu filho pra ter paz, Manda-me um bilhete de regresso, Ou venha me buscar, não ando bem, Pensei que abandonar-te era progresso, Mas sem o teu amor não sou ninguém, Aos poucos eu ensaio aquele abraço, Que um filho arrependido dá um pai, Na hora que eu voltar ao teu regaço, Te juro que não saio nunca mais, Manda-me um bilhete de regresso, Ou venha me buscar, não ando bem, Pensei que abandonar-te era progresso, Mas sem o teu amor não sou ninguém, Mas sem o teu amor não sou ninguém, Mas sem o teu amor não sou ninguém,